Música Seminário marca a abertura da colheita da safra da citricultura 2023. A 19ª edição do tradicional evento de abertura da colheita da citricultura foi realizada na última semana em Liberato Salzano. O diagnóstico da citricultura no município, entre outros assuntos técnicos, fizeram parte da programação do evento. Manejo biológico da citricultura, medidas preventivas ao greening, cadastro de culturas sensíveis e controle da mosca da fruta e do bicho furão foram alguns dos assuntos apresentados ao grande público participante do seminário. O evento foi promovido pela EMATER, Prefeitura de Liberato Salzano, Secretaria Municipal da Agricultura, COPE Salzano e ISAL. Legenda Adriana Zanotto